Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. Bom, vamos testar aí God of War II, um grande clássico do Playstation 2, jogando ele aqui no meu Xbox Series S no modo Dev. Vamos ver se teve uma queda aí de desempenho, se a performance ficou pior ou melhor do modo Retail, que era o modo que utilizávamos anteriormente, tá bom? Bom, antes de continuar essa gameplay, quero pedir o seu super apoio, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação. Estarei deixando também aqui embaixo na descrição do vídeo o link de convite lá para o Telegram New Games, tá bom? Bom, vamos lá, vou clicar aqui em Novo Game, Normal, e vamos ouvir aqui a Catscene. Estou utilizando em 4K, tá legal? A melhoria em 4K, ela não é visível nessas Catscene aí, nesses filminhos CG, você consegue ver a melhoria no próprio jogo, né? É porque isso aqui é cenas gravadas já, não tem como você aumentar a resolução. E agora vai perder o poder, né? Bom, não sei se vocês estão percebendo, mas pelo menos queda de frame e nem áudio picotando até agora, isso não aconteceu, né? Vamos ver quando começar o game mesmo. Vai ser mais ou menos agora, né? Muito top, cara. Dizem que... Tanto o God of War 1 como o God of War 2 utilizou o limite do Playstation 2, né? Limite mesmo, ele sofria. Olha aí. 4K, vamos lá. Vamos ver a performance, como que tá... Tá indo. Muito bom, cara, muito. Já finalizei esse jogo aqui umas... 10 vezes mais ou menos, eu acho. E sempre dá vontade de jogar de novo. Bom, sendo bem sincero, eu não tô sentindo diferença nenhuma jogar ele no modo dev para o modo reteio. Eu finalizei no modo reteio. Vamos lá. Olha aí, a qualidade de textura tá muito boa. Você olha o Kratos nesse game do Playstation 2. E também do Playstation 3. E olha o Kratos do God of War novo, né? Agora que saiu em 2018 e o Ragnarok. É outro... Outro Kratos. Não vai. Vamos lá. Vou pegar isso aqui, eu não sei nem pra quê, porque... Chega lá na frente... Eu vou perder tudo. Essa cena é legal demais, mas tem uma que eu vou mostrar que é melhor ainda. Vamos lá, agora, 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 agora. Essa cena aqui, ó. Olha a cara do Kratos. Muito top. Olha o carinha lá atrás, meu. Pegou bem na hora do frame da queda dele. Nossa, meu irmão. Rodando perfeito. Agora foi, agora foi. Cai daí, que doido. Cai daí, que doido. Agora, vem, 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 vem. Agora sim. Vai. Só vai, Kratos. Só vai, só vai. Não, tá de brincadeira, cara. Você desafia o Deus da guerra. Aí. Eu apertei antes, por isso que não deu certo. Agora vai. Valei. Toma. Nossa, agora deu uma bugada no áudio, hein. Mas foi lindo. Certo. Use para... Subir. Pronto. Bom pessoal, é isso aí. Queria testar o game aqui no modo dev, para ver se ele tinha alguma diferença do modo reteio. E pelo que eu vi, o jogo funciona perfeitamente. Não vi diferença nem para pior e nem para melhor. Para mim, continua a mesma coisa. Ele estava sendo utilizado no HD externo, né. Diferentemente do outro modo antigo que utilizava também no HD interno ou no externo. Mas eu não senti diferença nenhuma. A qualidade está super bacana. Tá bom? E é isso daí. Tirado as dúvidas aí. God of War aí funcionando 4K no Xbox Series S. Tá bom? Mais uma vez, link de convite aí para o Telegram aqui embaixo. Caso você queira apoiar o canal, considere se tornar membro aí. Tá bom? Eu sou o New Games. Vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima. E valeu!